Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Carolina e seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou levar vocês comigo para conhecer um novo integrante da família, que é o Ozzy. E eu vou mostrar para vocês, vou contar tudinho ao interno do vídeo e vocês vão passar aí um dia comigo na minha mãe. Então, bora lá me acompanhar. Não esqueça de se inscrever no canal, me seguir no Instagram que está passando por aqui e deixar as sugestões de vídeos que vocês querem ver no canal agora nesse ano de 2023. Bora lá comigo, gente! Gente, eu cheguei aqui, né? E o Ozzy está dormindo. Vou mostrar o Ozzy para vocês. Eu acabei de almoçar, está aqui na minha mãe. Isso aqui são os meus casacos, gente. Meu Deus, dois casacos aqui. A Eloá está ali. Diga oi, Eloá! Oi, gente! E lá fora está chovendo, está frio, meu Deus do céu. E o Ozzy está dormindo. Vou virar a câmera para vocês verem. Vou mostrar primeiro lá fora, para vocês verem como que é Curitiba, gente. Sério. Ó, não dá para ver que está chuviscando. Mas está chuviscando lá fora e o Ozzy vem aqui, ó. Que preguiçosinho. E ele usa essa talinha aqui, ó, que ele é um orc chai, para ficar a orelhinha para cima. Foi o próprio veterinário que já colocou. E ele dormindo aqui, ó. Ozzy! 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 Eu sei que era correspondente, se encher a caixinha. Acordei ele. Ozzy! Ele é de acordo com o clima, está frio e ele está ali, ó. Acorda! Ele não quer acordar, ó. Olha lá. Ei! Preguiçosinho! Ei, preguiçosinho! Agora ele acordou! Ozzy! 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 Agora ele acordou, agora ele quer ficar andando. Olha lá, essa régua ficou aqui. Dá os controles. Ozzy! Diga oi para o pessoal. Fala, oi, pessoal! Eu sou um bebezinho. Eu pareço um gatinho, ao invés de um cachorrinho. Eu pareço um gatinho. Eu não sou um cachorrinho. Eu sou um gatinho. Eu sou um gatinho pequenininho. Né? Eu sou um gatinho, gatinho, ó. É o gatinho da mamãe. Ele é o filhinho da Ilan, o Ozzy. Eu sou um gatinho. Eu não sou um cachorrinho. Eu sou um gatinho. Vocês que pensam que eu sou um cachorrinho. Um cachorrinho, um cachorrinho. Um cachorrinho. Eu sou um gatinho, mamãe. Ai, ai! Olha, comendo meu dedo. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ai, gente, que bonitinha. Ai! Tá comendo minha mão. Ai, meu dedo. Amor, amor, amor. 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 Gente, eu editando agora o vídeo, apresentando o Ozzy pra vocês, eu esqueci de finalizar no dia. E eu estou aqui agora editando o vídeo pra subir pra vocês. Então, gente, a minha mãe e o meu padrasto, né, compraram o Ozzy no final de semana que passou, no final de semana do dia 10, isso, dia 11, né, que dia 10 foi sexta-feira, em um pet bem legalzinho, pet bem cuidadoso e tal. Pra quem não sabe, eu já tive um pug, né, e a minha irmã já teve também um, esqueci, ilhaça que chama, eu acho que é assim, que se fala, enfim, não sei muito bem a pronúncia. E eles são uns amores, mas assim, o sonho da vida da minha mãe sempre foi ter o Yorkshire. E agora eles conseguiram o Yorkshire, então tá sendo o xodózinho assim da minha mãe, sabe? Então, me conta aqui nos comentários se vocês têm algum tipo de animal de estimação, algum pet, alguma coisa. Se você tem um cachorrinho, um gatinho, enfim, alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente, o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo curtinho. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de me seguir no Instagram, que eu estou sempre por lá. E é isso, gente, até o próximo vídeo e tchau! E é isso, gente, até o próximo vídeo.